Olá pessoal tudo bem estou fazendo esse vídeo aqui compartilhando para dar uma ideia para quem tem para quem teve um aquário com peixe e por algum motivo não teve sucesso peixe morreram a gente sabe que é muito trabalhoso o que aconteceu comigo e aí o que fazer com aquele aquário eu andei pesquisando umas idéias e não achei aliás achei a maioria das idéias era reutilizar com produtos de limpeza sabonete legal né sua mão em pó ótimo é só que o seguinte o aquário eu penso que é uma coisa é ornamental vamos falar assim é decorativo e pra decoração né quem tem um aquário pra decoração enfim cada um utiliza do jeito que quiser mas achei interessante fazer esse cenário que eu fiz com as próprias pedrinhas do aquário mesmo alguns enfeites como é algumas lembrancinha né porque vai que às vezes a pessoa queira voltar de novo com aquário não é claro que é uma opção de vender mas deixar no canto da casa pode ser trágico alguém se barrar e quebrar bom é isso aí preferir reutilizar assim nesse cenário aqui é isso aí e aí o